Atenção, o vigilante morreu durante uma tentativa de roubo de carga na Via Dutra. Diana Rocha, conta agora essa história pra gente. A tentativa de assalto foi na altura do quilômetro 164 da rodovia Presidente Dutra, no Jardim América, na Zona Norte. O alvo dos bandidos era um caminhão frigorífico, com uma carga avaliada em 120 mil reais. Segundo testemunhas, criminosos em dois carros tentaram roubar o motorista do caminhão. Os dois vigilantes que faziam a escolta da carga reagiram. Um deles levou um tiro no pescoço e morreu na hora. O crime aconteceu por volta das três e meia da manhã, mas a retirada do corpo demorou mais de cinco horas, o que tumultuou o trânsito na rodovia. Os bandidos conseguiram fugir, mas não levaram o caminhão. O vigilante, identificado como Carlos Mennoio, era casado e não tinha filhos. Era apaixonado por motos e pelo Flamengo, como conta este colega de trabalho, que prefere não se identificar. Super alegre, dinâmico, brincalhão. Inclusive, os amigos que saíram com ele na base antes de acontecer o fato, ainda brincou com eles. Enfim, coisas que acontecem aí que a gente não espera. Com 25 anos de experiência na profissão, o vigilante conta que já impediu cinco assaltos e fugiu de bandidos também algumas vezes. Ele explica que o local onde ocorreu a tentativa de roubo que tirou a vida de Carlos Mennoio é considerado crítico. É ali onde eles aguardam a escolta para fazer emboscada. E na hora que eles passavam ali, não tinha policiamento. Inclusive, eu passei ali meia-noite e meia, que o policiamento sempre tem, mas naquele momento não tinha. A gente sai de casa, não sabe se volta, enfim.